Fala pessoal, fala pessoal, vambora, vamos tratar das coisas do Internacional. Eu tenho que conversar com vocês, o Inter está monitorando, o Inter está estudando a possibilidade de... eu tenho lido isso de todos os repórteres, agora, ah, mas nós vamos falar sobre isso, ah, mas nós vamos falar sobre isso, e outra coisa, semana que vem em Libertadores, qual é o time que nós extremamos na Libertadores? Vamos falar sobre isso também, vem comigo, vem com o Baldasso, antes quero saber de ti o seguinte, atrasou a prestação do teu carro, hein? E aí, me conta, as prestações do caminhão que tu comprou para trabalhar também, tu está sendo ameaçado de busca e apreensão e está desesperado, tu é empresário, está com dívidas bancárias impagáveis neste momento, como é que tu vai sair desse bolo todo? Líder Assessoria, a Líder Assessoria vai renegociar tudo para ti e vai arrumar a tua vida, Líder Assessoria, o WhatsApp está aqui em cima, o Gabriel tinha um débito de 70 mil reais e quitou tudo por 15 mil, vamos reorganizar tudo, manda o WhatsApp agora para a Líder Assessoria, está legal? Gurizada é constrangedor, me deixa com um incômodo muito importante, eu abri o Twitter há pouco, eu não vou nem citar nomes, eu tenho vergonha de ficar citando nomes, não dos repórteres, mas dos jogadores que o Inter estaria monitorando, eu vi um repórter colocando, o Inter estuda a possibilidade de tentar tal jogador, o Inter monitora a situação, agora? O Inter ainda está estudando alguma coisa? O Inter ainda está monitorando alguma coisa? O Internacional, outro também, nem lembro que jogador é, já disse, não vou citar, não vou fazer vocês passar por isso, é uns 6, 7 jogadores que eu vi hoje de manhã que a gente nunca ouviu falar na vida e que o Inter tenta, né? E na maioria das vezes não consegue, 99% das vezes não consegue, consegue aquele que não serve, né? Mas eu vi isso, o Inter tenta, tem concorrência do Botafogo e tal, mas quando tu vê a palavra concorrência, tu sabe que o Inter não vai ganhar, tu sabe que o Inter não vai ganhar. Mas o que é isso, gente? Como é que nós vamos esperar ganhar alguma coisa nessa temporada se isso aí não mudar, velho? A janela fecha terça-feira da semana que vem e nós estamos monitorando alguém ainda? Nós estamos estudando a possibilidade de ainda? Nós estamos berrando por contratações do Internacional desde que terminou a temporada dia 14 de novembro do ano passado, cara. Nós estamos pedindo contratação de um primeiro volante desde outubro do ano passado, quando o Gabriel se machucou. Nós estamos falando do 9, do 8, do 5 e aí depois disso foram 14 jogadores embora, 14. Vieram Luiz Adriano Baralhas e o Mário Fernandes, que até já quer ir embora agora. Hein? Me contem? Me contem isso? O que eu vou esperar do Internacional que faltando três dias para encerrar a janela está monitorando? Aí a gente ouviu várias coisas, né? Final do ano passado, o Inter tem que ter calma, espera para ver o que vai acontecer no mercado. Chegou janeiro, não contratou ninguém, o Inter está esperando o fim da janela europeia para ficar mais fácil contratar. Veio 31 de janeiro, o fim da janela europeia, não contratou ninguém. Aí ultimamente era, o Inter está esperando os jogadores se colocarem nos times e os times disponibilizarem jogador. Beleza, esperou e não veio ninguém. E aí, cara? E aí? E aí? E o nosso grupo de hoje vai ganhar o quê? Quero falar justamente, né? Sobre a estreia da Libertadores da América semana que vem. Vem comigo, mas antes, presta atenção aqui. Tu está gastando muito na conta da luz, está uma banana e lamento te informar, vai cada vez piorar mais. Vamos resolver isso aí, vamos colocar energia solar, as usinas de energia que a Quero Luz vai instalar para você, vão resolver o teu problema em todos os sentidos. Primeiro a otimização, né? Questão de meio ambiente e tudo, que é sempre importante, é sempre legal e tu vai ter energia para botar na tua casa, se tu tem uma casa do lado também, se tu tem um prédio com apartamentos alugados também. Cara, é uma solução fantástica. E outra, velho, aqui, tu vai economizar, pode chegar a economizar até 80, 90% do que tu gasta na conta da luz, sabe? O que tu paga na conta da luz hoje vai pagar a tua parcela para instalar todo esse processo e parcela que daqui a pouco vai acabar e tu vai estar ganhando grana com isso, cara. A Quero Luz tem parcerias com vários bancos também, para tu tirar linha de crédito para fazer isso. Chama agora nesse WhatsApp a Quero Luz, tá legal? Cara, o time do Inter para estrear na Libertadores da América, nós vamos falar a mesma coisa de sempre, nós vamos falar da dúvida do Wanderson e do Pedro Henrique, né? Nós vamos falar da abertura do meio campo, que agora o Baralhas parece que assumiu, ou então seria o Matheus Dias. No mais, cara, no mais. Não vai ter o René, provavelmente, né? Vai ter o Tauan lá para começar a Libertadores, que o René está machucado. Nós estamos esperando o processo de recuperação ainda do René, que talvez demore mais um pouco. O Gabriel também, que vai demorar bastante tempo. Nós vamos com mais do mesmo, nós vamos com mais do mesmo, né? Não tem nenhuma novidade, a não ser que aconteça alguma coisa estratosférica de contratação até a terça da semana que vem, que eu, sinceramente, não acredito.